Nossa, vim com runa errada, né? Triunfo era a melhor. Ficou mó feia minha skin. Eles fugiram da rework nas skins do Clark, né? Essa skin custa 1.820 de RP. Custava, né? Será que ela vai pular em mim aqui? Eu ganho dela? Eu devo ganhar. Ganhei. Gostaram? O que é isso? Tá acontecendo? É isso que tem que nerfar na Irelia. Vocês viram que ela quase me matou. Literalmente sem acertar nada. Ela não fez nada. Ela não acertou absolutamente nada. Quase me derrubou do meu avião. Ela frisou isso meio mal, né? Boa aí. Assim, ela acertou o E. Aí tudo bem. Ela quase me matou, mas ela acertou a skill. Tá tudo bem. Tá tudo bem ali. O problema é quando ela vem pra cima do auto-ataque e te dá um trilhão de dano. A web ficou deliciosa. A web ficou deliciosa. 8 horas. I abuse. 2 horas. Tinha alguém na minha cola. Está ali. Estou indo por fora. Esse é o que é o urgeno. Agora eu vou dar uma pegada. Da aquela famosa pegada. Tomara que a Irelia não esteja bot. 8 horas. 5 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 11 horas. Eu, olha, pode não ter me matado no jogo, mas com certeza me matou do coração, tá? Não sei se foi a intenção, mas me assustou. Podemos fazer o dragão? Vou ficar guardando meu pacote pros dragões, pra fugir do Volibear. Nossa. Beautiful vento. Beautiful vento. Pode demais. Bom, o melhor cenário é o cenário que esse urso decide ficar lá em cima pra sempre, matando o Kong. Figa de animais lá em cima. Urso contra o macaco. Ele define se a carga do urso vai ser mais forte ou fraca. A cada três mísseis o próximo é forte. É gigante. É o grandão. Nossa, o galho deu a win? Ah, não consegui dar R. Ia ser o R grandão ali, ia matar todo mundo. É isso. E agora a Irelia solada 30 vezes, tá poderosa. Você vai bater na mulher? É troll, é troll. Só pode ser troll, só pode ser troll. Vou dar não. Vai ficar no jogo mais tempo pra ver se aprende a jogar. Vai ficar até aprender a jogar. A gente não levou nem uma torre. Tragédia Nossa, adeus Eu só queria que essa mulher tivesse aqui A única coisa que eu queria Como é que é o nome? Não sei se eu quero arco escudo ou se eu quero O de sair correndo, sabe? Eu vou fazer só o arco escudo mesmo Acho que ninguém lá vai fazer o arco escudo Eu não tenho uma Kiana nesse jogo Mas ele ficou meio low aqui, né? É um arco escudo Não vai continuar a fazer É um arco escudo Vai, vai Fala, Fala, Fala Eu amo o vento, cara. O cara é muito bom de jana. Eu amo o vento, mano. Nunca deixem alguém falar que existe uma jana melhor do que o vento, porque não existe. E sim, a Irelia me matava e eu dou outro ataque. Não ia fazer... Não precisa acertar nada. Não quer derfar mesmo. Não é copê. Eles não vão mid. Eles vão só puxar e subir aqui. Ah, eu apareci? Eu apareci. Mano, se eles estiverem ali, eu vou pegar minha passiva. Eu vou passar. Ah, meu pai, eu mato. A mula que ainda parou o B, né? What the fuck? Mano, por que eu fui parar pra defender essa Kindred? Me diz, senhor. Por que, Deus, eu fui parar pra defender essa Kindred? Por que? Por que? Eu não sei. Eu tô sentindo que a maldição do Kork foi parcialmente quebrada ainda, porque os jogos estão muito difíceis. A maldição tá puxando muito pra, tipo, pra gente perder. A maldição quer muito levar a derrota. Não tá fácil, não tá fácil. Bem amaldiçoado ainda, eu tô achando. Sentindo bem a maldição aqui. Nossa. Nossa senhora. Pfff, a vidinha. Oh, meu Deus do céu. Não foi em mim. Foi na Kindred, desgraçada. O que é que? É o penta! Galo, por favor, eu nunca dei penta na vida! Não! Tudo bem, vamos inip. Eu acho que é GA aqui, né? Vocês veem alguma outra opção? Eu acho que é GA, né? Ah, isso aqui é divertido, mas é arriscado. A gente quer diversão ou a gente quer risco? Quer dizer, fiz a pergunta errada, né? Porque diversão e risco é o mesmo item aqui. Não me esperam, né, cara? Não é fácil a vida do Kork brasileiro. Vocês acham que é fácil? Não é. Onde que a gente tomou o pick-off? Que eu nem consigo entender. Eu não consigo nem entender onde a gente tomou o pick-off. Eu não sei como a gente tomou o pick-off no mid. Não era pra esse jogo estar tão difícil. Não era. Não tem nada impedindo eles de simplesmente irem em mid. Absolutamente nada impede eles de irem em mid. Vamos sacar essa manja das rotações. Dá pra ver que ela vai pros lados certos. Ah, ela tá aqui comigo. Ela manja, mulher braba! Os rotations. Ah, pô, acho que nenhum deles conseguiu dar B. E se conseguir também não vai mudar muita coisa. ahhh o cara me xingou, vou mandar um ezenub aqui eu em, me xingou, oxe, ta louco? ta louco? eu to poucas hoje, tomei café ta louco irmão? me chamou de ruim entendi oxe, entendi